Eu acho que você precisa conhecer uma das atualizações do Minecraft mais marcantes. De longe, decidiu como seria o Minecraft daqui pra frente. E essa atualização se chama 1.0.0 Release, a versão 1 do Minecraft. Exatamente, todo mundo sabe que até hoje a gente está na versão 1 do Minecraft. A gente não foi ainda pra versão 2.0. Deu pra entender? A gente ainda está na versão 1.0, ou seja, 1.18, 1.19, 1.20. A gente não sabe até onde que vai. Será que quando chegar na versão 1.9, a próxima se chamará 2.0? Talvez. Mas a gente vai descobrir quais foram essas mudanças que foram adicionadas na versão 1.0. Então bora lá pro vídeo. Antes de começar, galera, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa um gostei também que isso ajuda demais. E bora pro vídeo. Então beleza, galera? Hoje a gente vai conhecer a versão 1.0 do Minecraft. Exatamente. Então ok, vamos lá. Versão 1.0.0. Uma das atualizações mais importantes que chegou no Minecraft, galera. Literalmente um ano após o lançamento do jogo. Tá, galera? Ela foi lançada em 18 de novembro de 2011. 2011, galerinha. Meu Deus do céu. Há muito tempo atrás, galera. E ela foi adicionada em muitas coisas. Inclusive, finalmente, a possibilidade da gente fechar o jogo. É, foi nessa atualização em que trouxeram o Ender Dragon para o jogo. Tá, galera? E a gente vai vir aqui, ó. Vamos criar o mundo. Survival. Não, vamos colocar criativo, tá, galera? Marlworld Options. Vamos colocar aquela city que a gente sempre coloca, que é a Temple. E olha esse carregamento desse mundo. Olha isso aqui. Olha que beleza isso aqui. O que aconteceu com o Minecraft que simplesmente começou a travar demais a inicialização do mundo? Eu não entendo, tá, galera? Mas estamos aqui no Minecraft. Olha como era diferente. Olha como era muito pixelado, mano. Olha isso aqui que absurdo. E ele trazia pra gente. Olha esse modo criativo. Que bagunça, velho. Que bagunça, mano. Isso daqui é muito bagunçado. E olha só. Exatamente. Temos aí, galera, a Gravel muito bizarra dentro do jogo. Olha que coisa feia, mano. Meu Deus do céu. Tá horrível essa parada aqui, velho. Mas, devia, vamos lá para as coisas que foram adicionadas dentro do Minecraft nessa atualização. Galera, foi muita coisa que foi adicionada, tá? Foi a versão oficial do Minecraft. Então, muita coisa foi adicionada, tá? Vamos começar com os itens que foram adicionados dentro do Minecraft. O Minecraft, um dos primeiros que foi adicionado foi o caldeirão do Minecraft. Exatamente. O caldeirão foi adicionado ao jogo. Que eu não estou conseguindo aqui. O caldeirão foi adicionado ao jogo. Também tivemos os itens de fundo do Minecraft. Exatamente, tá? Também tivemos a mesa de encantamento que foi adicionada ao jogo. Isso mesmo. E também o bloco de miscellion. Ou seja, também foi adicionada a cucum vaca aqui dentro do Minecraft, tá? A moldura do portal do Nether, que não está aqui. Ou pelo menos eu ainda não encontrei, tá? Eu não consegui encontrar aqui. Mas foi adicionado o portal do Nether, né, galerinha? Também foram adicionados os ovos de dragão. Exatamente, o ovo de dragão. Que a gente não consegue aqui apenas com o comando do Minecraft, tá? Também foi adicionada, galera, é claro, a pedra do The End. Juntamente com o The End, né, galerinha? E também foi adicionada aqui nessa atualização o suporte para poções do Minecraft. Exatamente. E também foi adicionada a Vitória Régia. E tá aqui, ó. Foi nessa atualização que o Minecraft adicionou a nossa querida Vitória Régia do Minecraft. Legal, né, velho? Pra você que não sabia dentro do jogo, tá aí. Também foi adicionado o tijolo do Nether. Também foi adicionada a cerca do Nether e a escada do Nether, tá, galera? E aí, galera, concluindo, foi adicionada a fortaleza no Nether também, tá, galera? Exatamente. E agora vamos para os itens. A gente foi para os blocos, mas alguns itens foram adicionados aqui dentro do Minecraft, como, por exemplo, o pó de Blaze e a vara de Blaze também, tá, galera? Aqui e aqui. E também foi adicionado, claro, o nosso olho do dente, senão a gente não poderia encontrar o nosso querido dente. Também foi adicionada, galera, muitas coisas, muitas coisas mesmo. Eu tô lendo aqui na wiki. Galera, foi muita coisa que foi adicionada. Todos os discos do Minecraft também foram adicionados nessa versão. Foi adicionada a criatura nova, que é a vaca Kogu, tá, galera? Realmente a vaca... Não tem aqui o spawn. Ah! Spawn Egg do... Não tem. Tem comando isso aqui? Tem comando? Não tem comando. Ai, não tem comando nessa... Galera, não tem comando nessa atualização, velho! É, só encontrando, então. Só encontrando. Bom, sabe outra coisa que foram adicionados? Foi nessa atualização que foi adicionado os mobs filhotinhos do Minecraft. Exatamente. Então aqui a gente poderia já encontrar filhotinhos, mas não tá sendo spawnado nenhum aqui. Provavelmente, se eu fazer assim, vai ter os filhotinhos. Deixa eu ver. Ó. Ih, foi comido! Pera aí! Pera aí, que eu tenho que pegar outra aqui, ovelhinha. Pronto, deixa eu pegar mais aqui, ó. Deixa eu pegar desse jeito e... Ok, vamos ver. Cadê? Ah. Ovelhinha. Tá, tem duas aqui perto uma da outra, ó. Vou botar pra ti e pra ti. E vamos ver se ele vai ter um filhotinho pequenininho. Vamos ver? Olha ali, ó. Foi adicionado realmente, os filhotinhos pequenininhos foram adicionados nessa atualização. Também nessa atualização tivemos a adição do Magma Cube e também do Golem de Neve aqui dentro dessa atualização. Então vocês podem ver que foi adicionado muita coisa. Muita coisa mesmo, tá? Ah, e os aldeões também foram adicionados nessa atualização. Dá pra acreditar o tanto de coisa que eles adicionaram nessa atualização 1.0? Aliás, outros biomas foram adicionados, galera. Como, por exemplo, o bioma de Oceano Congelado, Rio Congelante, Montanhas de Gelo, Planície de Gelo, Ilhas de Cogumelo, claro. Costa da Ilha de Cogumelo e o The End. Estruturas que foram adicionadas foram a Sala do Dente e a Fortaleza do Nether, galera. Muita, muita coisa foi adicionada, tá? E também algumas mudanças em alguns blocos, como, por exemplo, as texturas dos blocos foram mudadas nessa atualização. Como, por exemplo, a textura do ouro, do diamante e da de ferro também. Bem, que todo mundo sabe que essa textura é a melhor de todas, tá? Essas texturas são as melhores texturas para os minérios do Minecraft até hoje, tá? Até hoje. As atualizações são um lixo, tá? É, realmente. Deixa eu ver aqui outras coisas que foram alteradas, como, por exemplo, alguns itens também foram alterados, galera. Que, como, por exemplo, vou dar um exemplo aqui rapidinho, que foi o Machado do Minecraft. O que eles fizeram nessa atualização? Agora quebram todos os blocos relacionados à madeira. Anteriormente, só alguns. Mais rápido do que a mão. Ou seja, alguns blocos, como, por exemplo, a escada de madeira... Ele não quebrava rápido. Olha que loucura. Demorou muito para o Minecraft fazer isso. Mas ele fez, velho. Então temos aí muitas coisas. Também aumentaram o dano. Mano, aumentaram o dano da espada dentro desse jogo. Parabéns, 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 tá, galera? Parabéns. De longe foi a melhor atualização. E, inclusive... Mano, deixa eu mostrar a atualização para vocês, né, moral? Ó, essa daqui. Essa daqui é a lista da atualização. E olha o tanto de coisa que foi adicionada na versão 1.0. Eu estava lendo disso aqui, velho. Olha o tanto de coisa. Isso aqui é... É muita, muita, muita coisa. Eu estou com saudade do Minecraft soltar uma atualização dessa, tá? Eu vou ser bem sincero. E, muito possivelmente, quando o Minecraft soltar a versão 2.0, ele vai lançar uma atualização gigante dessa. Muito provavelmente trazendo a nova dimensão do jogo, a Eder. Pode apostar, tá, galerinha? Mas, enfim, vou deixando o vídeo para aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Comenta aqui nos comentários qual foi a atualização que você mais jogou do Minecraft. Para mim foi o 1.8, tá? 1.8 não. 1.7, 1.10 do Minecraft. Beijão. Tchau, tchau. E tamo junto. Tchau, tchau.